Mais um vídeo aqui do Eu Treino Fundamento, de novo com a Julinha, que é uma parceria, uma parceirinha minha, que me acompanha há já um tempo, o pai dela traz ela para treinar no Centro Olímpico, aqui de São Paulo, ela é de Aracaju, treina também em uma equipe de futsal e sempre a gente concilia algum horário para ela também fazer o aprimoramento técnico e hoje eu estou mostrando exercícios com a bolinha, ela faz exercícios avançados, exercícios básicos de aquecimento, ela tem um alto nível, federada lá em Sergipe para jogar com meninos né Juliá, e a gente aqui vai demonstrar um pouco para vocês alguns exercícios. Essa bolinha ela dificulta o domínio, dificulta a região de contato com a bola, se você errar um pouquinho essa bola se perde, mas pegando o jeito com essa bola, com qualquer outra bola fica mais fácil, então nós vamos fazer aqui básico, devolvendo com o peito do pé na minha mão, tá Julinha? Isso, um, dois, três, quatro, cinco, seis, olha o braço oposto, sete, não pode esquecer a postura pela concentração com a bolinha, isso, nove, dez, se contei certo, se contei uma mais ou uma menos, perfeito. Agora vem uma situação diferente que é o peito e quando a gente domina no peito uma bola leve dessa, macia, a tendência é ela ir para longe, eu quero que ela controle, deixa ir para o chão, toca para mim e aí eu adicionaria depois a bola maior que ia ficar muito mais fácil para ela, parece até uma bola gigante, fica fácil ela calcular e controlar. Vamos fazer com o peito, pode deixar ir para o chão e só rola ela para mim, isso, vai lá atrás, não precisa vir na frente não, joga o corpo bem para trás para ela cair onde você está e não na frente, isso, isso, olha lá, ela não vai longe, controlou com qualidade com essa bola, vai ficar mais fácil com qualquer uma, com a bola apropriada da categoria, sobe o bracinho, cotovelo, isso, perfeito Julinha, beleza, isso, olha como fica fácil, olha lá, agora fica fácil, cotovelo alto, braço alto, isso Julinha, tá bom demais, vai, três seguidas, sem apoiar, sem apoiar, isso, mais uma, outra perna, boa, três sem apoiar, excelente, excelente, mais uma, aê!